No pódio, os adolescentes mostram os resultados. Foram cinco medalhas de ouro e duas de bronze, após competirem com mais de 300 atletas. A competição Open Nordeste de Taekwondo ocorreu de 4 a 5 de maio em Fortaleza, no Ceará, e Caxias foi um dos destaques no Nordeste. A gente teve ótimos resultados, a gente era uma menor equipe entre nove delegações de estados, a gente conseguiu um êxito de cinco medalhas de ouro e duas de bronze. Os 40 atletas da Academia LC voltaram com mais vontade de treinar e se dedicar ao esporte, após o bom desempenho, com apenas um ano de funcionamento em Caxias. O sucesso na competição rendeu até pontuação no ranking da Confederação Brasileira de Taekwondo, a CBTKD. Foi bom para mim, eu gostei muito desse esporte. E a sua participação lá, te surpreendeu? Surpreendeu, foi muito. Para mim foi muito emocionante. Essa aí é a primeira vez, minha competição assim, tão grande. Lá todos, a maioria eram já experientes nisso, e isso para mim foi muito bom, para me aperfeiçoar também. Foi seis lutas, muito difícil, mas a cada luta eu aprendi uma coisa nova e consegui chegar à vitória. Foi uma experiência bem tranquila, graças a Deus deu tudo certo na viagem. Experiência, eu acho que um pouco mais de calma na hora da luta e tudo mais. E é sempre bom trazer uma experiência nova para Caxias também. O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e a primeira-dama Letícia Gentil, que já presta um auxílio à academia, visitaram o projeto na Avenida Central, na companhia do secretário de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude, Arthur Quirino. E reforçaram uma maior presença do município no apoio à modalidade esportiva. E para a gente é motivo de fato e orgulho, mostra que a Prefeitura de Caxias está comprometida em fazer uma cidade realmente interessante, uma cidade com oportunidades. E a gente acredita que daqui outros jovens atletas também irão participar de outras competições, levando o nome de Caxias muito mais à frente, como de fato Caxias merece. O esporte da nossa cidade de Caxias é de suma importância, principalmente para esses adolescentes, jovens, nossas crianças. E é um prazer enorme poder estar ajudando. O município vem para cá, conhecer de perto, participar, contribuir como tem feito em toda cultura, em todo esporte do município. Então vir para cá, conhecê-los, tratar essa realidade, faz com que a gente sinta orgulho de ser caxienses e de ser representado por essas crianças, por esses jovens.